Município de Senador Eloy de Souza, aqui ao meu lado está o vereador Gilberto Lourenço. Gilberto foi eleito presidente da atual mesa de eleitura para o ano de 2019, porque aqui, o regimento interno da casa, a eleição é anual. Gilberto, vamos iniciar esse entrevista comentando também sobre isso. Aqui é a eleição anual, mas já fica definido todos os presidentes. Para o ano de 2020, quem foi o escolhido eleito? Para o ano de 2020, vai assumir a Câmara aqui a vereadora Ednires Costa. Ela já está eleita e, se Deus quiser, no dia 1º de janeiro do próximo ano, ela assumirá aqui os trabalhos da Câmara. Muito bem. Gilberto, um ano, nós sabemos que é um período curto, mas sempre se tem o desejo, a vontade de fazer o melhor. Existe esse pensamento já na sua gestão, durante o ano de 2019, para trazer mais melhorias para casa? Claro, se houver condição financeira para isso. Nós estamos buscando, dentro da nossa limitação orçamentária, economia no sentido de melhorar, inclusive ampliar o nosso espaço físico na Câmara. Além do trabalho legislativo, nós estamos também sempre na busca de melhorar, dar mais condições e isso em uma parceria com os demais colegas, vereadores, e só assim a gente pode avançar nos trabalhos. Com relação à Prefeitura, como você espera o relacionamento com o Poder Executivo? O relacionamento com o Prefeito, Grimaldi, quais são as expectativas de relacionamento, você como Presidente da Casa, durante o ano de 2019? Olha, a nossa convivência aqui, o Legislativo e o Executivo, apesar de serem poderes distintos, mas a harmonia prevalece. Nós temos sempre um bom convívio, uma boa relação, e esperamos a continuidade desse trabalho, dessa parceria entre o Legislativo e o Executivo. Muito bem, tudo em prol do progresso do município e do bem-estar social, desse povo maravilhoso aqui de senador Eloide Souza. Você, Gilberto, que conhece bem os problemas aqui do município, com base nas suas experiências e com base nesses seus conhecimentos, que pedido você renovaria agora ou faria, de modo especial aqui, através de Porta e Imprensa, a governadora Fátima Bizerra, procurando atender uma necessidade maior aqui do município? Olha, a governadora tem no seu, tinha no seu discurso de campanha, um trabalho voltado para o município. E o nosso município está órfão de governo do Estado há muitos anos. Nós não temos, na verdade, aqui em Eloide Souza, um único serviço prestado para a comunidade, voltado para o povo. Apesar de que temos sempre elegido, na maioria dos governadores, foram eleitos com maioria aqui em Eloide Souza. Foi assim com o Robson, agora com o Fátima. Então, nós esperamos o retorno das ações aqui do nosso município. Muito bem lembrado. Falou com muita propriedade. Pedimos até que leve essa entrevista à governadora, através do sistema de raio de escuta do Palácio do Governo. Gilberto, estamos ainda no curso do mês de fevereiro, poucos dias você como presidente da casa, mas qual a sua mensagem? Claro, também de agradecimento aos seus colegas, seus pares, que confiaram em você para esse ano como presidente. E uma mensagem para esse povo maravilhoso, para um futuro melhor, para um futuro mais promissor. Esperamos, na verdade, que Deus continue abençoando esse povo, essa terra. Nós estamos na expectativa de ter um ano produtivo na área agrícola. e pedimos a Deus que continue dando essa felicidade a gente. E o povo de Elóis Soura pode ter certeza que, dependendo do Legislativo aqui, nós vamos estar sempre fazendo um trabalho voltado para o povo. E, assim, os meus colegas vereadores todos, nós vivemos em uma convivência aqui. A convivência nossa é muito boa, harmoniosa. E, no início, a gente espera produzir o máximo que puder para o povo. E, no início, a gente espera produzir o máximo que puder para o povo.